E aí, pessoal, agora estamos pescando aqui nesse lago aqui e vou fazer uma mistureba de isca, né? Vamos ver o que que sai aí hoje, tá bom? Fica ligado que vai ter bastante ação de peixe. Falou! Agora foi. Beleza. Agora foi. Ó, mais ou menos essa, hein? Esta aqui é mais ou menos. Que da hora. Tá largou já. Olha que traíra bonita. Maravilha, né? Voraz. Impressionante como essa isca aqui é boa. Que chadido. E vim, qual é? Bora pra mais algumas. Olha que legal. Trairinha saiu aqui. No X-Frog. Uh, isso aí. Muito bom. Aí, ó. Trairinha na X-Frog. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Muito bem pessoal, primeiro a traíra aqui nas arinhas, nossa Nakamura, bom tamanho, show de bola né, essa isca é sucesso, meio sujinha, mas tá aí. É pessoal, acho que hoje não vai passar desse tamanho aqui não, mas vamos ver né, realmente né, chegando o verão, primavera aí ó, essa é a isca que acho que não pode faltar na nossa tralha né, a zarinha da Luke, muito boa a isca, atrai peixe pra caramba, aí ó, vamos pra próxima, é, essa isca chama muito peixe feio, olha, demais hein, bom pessoal, tô ficando por aqui porque a bateria acabou no meio da pescaria né, mas vocês já deram pra ter uma noção que como as traíras ficou mais oriçadas chegando o verão né, o tempo esquentando mais. Essas duas semanas choveu demais aqui onde eu moro, então não deu pra fazer vídeo né, porque tava impossível de chegar nos lados. E eu quero agradecer o pessoal que acompanha a gente no nosso canal, acompanha a gente no Instagram e aguardem as novidades dos próximos vídeos né, que vai ter um review de materiais novos que eu adquiri, tá bom? Forte abraço e boas pescas!